O uso da cannabis medicinal foi tema de uma audiência pública proposta pelo vereador Calito Estóquio. O debate tem como objetivo promover um diálogo aberto e esclarecedor sobre o tema para o uso de fins medicinais. O grande interesse nosso é desmistificar, é trazer a realidade, trazer as questões científicas desse medicamento e futuramente aplicar aqui em Foz do Iguaçu. Proposta pelo deputado estadual Goura, o estado do Paraná tem uma lei própria para o acesso a medicamentos e produtos à base de cannabidiol para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. Então o que nós queremos é fortalecer esse debate, mostrar para a sociedade que a cannabis, a maconha, é uma planta que tem propriedades terapêuticas, que tem que ser objeto de pesquisa, objeto de estudo e cujos benefícios têm que estar disponíveis para toda a população, para quem precisa. Na audiência, pesquisadores apresentaram estudos e evidências científicas que comprovam os benefícios terapêuticos da planta em diversas condições de saúde. Atualmente ela tem ajudado milhares de pessoas, mas isso ainda é muito pouco perto do que nós podemos proporcionar de qualidade de vida para as pessoas através dessa planta. Bom, tiveram alguns encaminhos bem práticos e bem diretos. Indicação para o executivo para que seja efetivado o centro de estudos aqui em Foz do Iguaçu, que já está no papel, então com o apoio aqui da Câmara e de toda essa audiência pública, ele pode sair do papel de fato, encaminhamento no sentido de cobrar o governo do estado para aumento no incentivo de pesquisas, pesquisas públicas com recurso, para a gente poder trazer o conhecimento, fomentar o conhecimento e no final das contas, um requerimento também cobrando a audiência, a conferência municipal de antidrogas. Esse tudo foi tirado aqui da audiência pública e a gente entrega para o executivo na sequência agora. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.